A CIDADE NO BRASIL Amores do passado no presente Repetem velhos temas tão banais Ressentimentos passam como o vento São coisas de momento São chuvas de verão Trazer uma aflição dentro do peito É dar vida a um defeito Que se extingue com a razão Estranha no meu peito Estranha na minha alma Agora eu tenho calma Não te desejo mais Podemos ser amigos simplesmente Amigos simplesmente Nada mais Podemos ser amigos simplesmente Coisas do amor nunca mais Amores do passado no presente Repetem velhos temas tão banais Ressentimentos passam como o vento São coisas do momento São chuvas de verão